Abertura No primeiro lance do jogo, você vê O Alê com toda a categoria, com toda a tranquilidade Atrasou para o goleiro e deu um presentaço para o Jorge Henrique O Jorge Henrique foi para a finta, caiu e ganhou o pênalti O tipo do Corinthians Ordem do banco, quem bate é o Christian Arbitragem autoriza, Christian para a cobrança, correu, bateu, defendeu o goleiro Botou para Christian Gol do Corinthians Christian, número 6 Com dois minutos desse primeiro tempo Christian bateu, o goleiro acertou, o canto defendeu Não tinha ninguém na segunda bola, o Christian Dessa vez conferiu, você vê de novo Christian bateu, o goleiro acertou o canto No rebote, o Christian com o pé esquerdo no contrapé do goleiro marca Um Corinthians Zero, Guaratinguetá Ganhou o Guarat, bota a pressão, passamos de 20 minutos Ricardinho está no meio, trabalhou com o Rodrigão Fez ali a função de pivô, brigou pela posse da bola Ganhou a falta o Rodrigão O Eduardo César Coronado estava em cima do lance, você vê aí O Fabinho pisou no pé do Rodrigão O Fabinho pisou no pé do Rodrigão O arbitragem autoriza É o Nenê para a cobrança, com o pé direito Goleiro Do Guaratinguetá Nenê Número 10 Aos 21 minutos Desse primeiro tempo Uma cobrança Perfeita do Nenê De pé direito O Felipe se abaixou Não teve reação Nessa micro câmera você vê por dentro do gol O golaço do Nenê na bola parada Um Guaratinguetá Um Corinthians Nenê O rapaz que colocou a mão no braço A bola aqui agora é o Jackson O árbitro deu o pênalti Teve o mesmo lance Mogi, Mirim, Barueri Em Mogi O árbitro não deu o pênalti Vamos ver esse ataque Souza Trabalhou com o Elias Arriscou o chute Gool Do Corinthians Elias Número 7 Aos 42 minutos Desse primeiro tempo Na roubada de bola do Souza Souza cutucou para o Elias O Elias sem medo de ser feliz Uma bomba de pé direito O goleirão foi na bola Mas nada pode fazer Elias marca O segundo gol do Corinthians No finalzinho Desse primeiro tempo Dois Corinthians Elias Golaço Um Guaratinguetá E quem quiser se refrescar É só chegar aqui perto Porque nós vimos aqui Na imagem que Um dos hidrantes Subiu aí no gramado Aqui vem a tentativa do Elias Gol Gol do Corinthians Elias de novo Aos 7 minutos desse segundo tempo O Elias recebeu Vário cumprimento No Mano Menezes Ele é corajoso Saiu do primeiro do jeito que veio Bateu de pé direito A bola entrou Elias marca o segundo dele O terceiro do Corinthians Três Corinthians Um Guaratinguetá E aí Tchau Tchau Obrigado.